Música Caia a tarde feito viaduto E um bêbado trajão do grudo Me lembrou carlitos a lua Tapou a dona do bordel E de ataca a estrela fria Com brilho de aluguel E nuvens Lá no mar da borra do céu Chupavam manchas torturadas Que isso no fogo Bebado com chápea o coco Fazia que ele me traz de mil Pra rote do Brasil Meu Brasil Que som é Com a volta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Chora Marias e Clarice No sol No Brasil Mas sei Que uma dor assim Puxete Não há de ser Indultilmente A esperança Equilibrista Louça Na corda Bomba De sombrinha Em cada passo Dessa linha Pode se machucar Na raça A esperança A esperança Se equilibrista Sabe Que o sul De todo artista Tem que continuar Obrigado Obrigado Obrigada Uma honra Ó Aldir Cumpri hein Sai de mim